Fury, Wild Ambition Uma versão até um pouco polêmica, né? Porque ela não fez tanto sucesso quanto as suas versões de arcade Se eu não me engano, essa versão do Play 1 também Ela foi feito um port dela para os arcades também, para os fliperamas E percebam aí Essa foi uma das primeiras vezes que os fãs de Fat of Fury puderam ver o Terry E toda a galera em 3D, né? Porque antes não tinha Deixa eu... Antes era em 2D, né? Opa! E percebam que são os mesmos golpes, né? Do... Olha só! Os mesmos golpes da versão de Super Nintendo e de arcades, né? Aí em 2D Não tem muita diferença A diferença é que agora temos uma luta tridimensional E olha aqui, eu dando uma surra na Mai Ou Mei E como todo jogo de luta é assim, né? Começa facinho o primeiro estágio E os personagens vão te lutando, né? Vai começando a ficar mais difícil com o decorrer do jogo Perceba que os gráficos em polígonos estão um pouco mal feitos Mas é normal, né? Play 1, olha só Play 1, né galera? A gente não pode esperar... A gente podia esperar tanta coisa, né? Na época isso aqui era o ápice dos gráficos, né? E eu ficava muito feliz, hein? Eu jogava isso aqui com uma felicidade imensa nos olhos Opa Prontinho Moleza É legal A comemoração continua a mesma Alguns poderes continuam os mesmos E tá aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chefes 10 chefes, né? Pra você passar Até chegar ao chefão final Como todo jogo de luta Pronto E agora Eu não sou um grande fã de fato É o Furry Porque eu jogava mais a versão do Super Nintendo E alguns dos arcades antigos Mas Conheço um pouco da história Mas... Opa Mas é bem divertido, cara Nossa Levei uma Um agarrão aqui Fenomenal Fenomenal Nossa, nossa, nossa Tá aí Como eu disse, né pessoal? Vai começando a dificultar Falei a vocês Começa a dificultar Então assim Começa fácil E aí Os personagens vão Começando a Pegar Quebrar a cara Aê Segura-me Essa personagem é nova É vocês que são fãs de Factor Furry Me falem se essa personagem tinha As versões antigas Eu não tô lembrado dela Opa Aê Que eu Olha ali o cenário da SNK Parece uma Casa de boliches Aqui Uma pista de boliches Uma coisa que chamou a atenção É os cenários Eles são muito mal trabalhados Vocês podem perceber Comparando com outros jogos de luta Como o Tekken E o Bloodhore 2 Que eu acabei de mostrar No vídeo passado Os cenários do Factor Furry Não são muito bem trabalhados não São bem simples até Uma coisa que não Que chamou a atenção aqui Não foram Gastaram muito Investiram muito nos cenários Já o estilo de luta Já o estilo de luta Tá o mesmo O mesmo estilo de luta Daqueles jogos 3D tradicionais Com os golpes de luta Do jogo 2D Do Factor Furry Em 2D Recebendo os mesmos golpes Toma O louco Finalizei com o estilo Terry É um personagem do Factor Furry Que eu gosto muito E é isso Deixa eu ver se eu consigo Passar desse terceiro aqui O Andy Opa Esse cara é difícil Esse cara é complicado Vamos lá Se eu conseguir passar Eu continuo jogando Se eu não conseguir Eu paro o vídeo por aqui Porque eu estou só Para mostrar para vocês Como é que é esse jogo Beleza? O Andy Bogart Tem um filme né Do Factor Furry Eu lembro que eu vi um filme Nossa Nossa Já comecei Eu lembro que eu vi Um filme do Factor Furry No YouTube Caramba Ele é muito forte mesmo Olha só É o que eu disse a vocês O jogo começa facinho Os personagens fáceis Quando você chega No terceiro chefe Ah caramba No terceiro personagem Olha cara Eu estou nem conseguindo respirar Já me ferrou Já me quebrou a cara Olha Ah Qual é cara Que apelação Calma aí vovô Meu Deus Olha esse poder Cara Maluco Levei uma surra Aqui do Maluco Pois é né Para vocês verem Então é isso galera Essa é minha recomendação Provavelmente eu não vou conseguir Passar de primeira Desse cara aqui Do Andy Mas valeu a pena jogar Vou jogar um pouquinho mais Para treinar Mas é isso pessoal Essa é minha recomendação De jogo De play 1 Beleza Se vocês quiserem que eu faça Uma série mostrando A jogabilidade de outros personagens Deixa aí nos comentários Tá ok Que eu faço Eu não garanto zerar não Porque é bem complicado Mas eu garanto fazer Dos mais louco Caramba Toma De vários personagens possíveis Beleza galera Então é isso Obrigado Por você Você que assistiu o vídeo Obrigado Não esquece de deixar o seu gostei Aí embaixo Opa Olha aí Pera aí Deixa eu Tentar Bom então é isso galera Não esquece de deixar o seu gostei Tá aí a minha recomendação De jogo Fatal Fury Para Playstation 1 E é isso galera Comentem aí Se vocês querem que eu faça Uma série Desse Desse jogo E recomendem outros jogos De luta Do play 1 Ou de outro console Beleza Então é isso galera Não esquece de dar o gostei Valeu E falou Tchau